Olá, tudo em paz? Hoje nós vamos fazer uma comparação e um desafio. O que Arrascaeta e Fred têm em comum com jogadores como Bruno Paraíba, ex-Barbalha, e Tiago Alves, ex-jogador do Icasa e atualmente no Ceará? Você sabe? Bem, antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Curta, compartilhe, acione o sininho. Também nos siga no Instagram, Replay com Tony Souza. Vamos fazer um comparativo entre os jogadores que citei agora e outros atletas do futebol cearense. Você vai saber que desafio é esse depois da nossa vinheta. Olá, Tony Souza me lançou um desafio. Escolher três gols de bicicleta. Como eu gosto de uma boa competição, escolhi três golaços. Olha aí quais foram. O primeiro foi essa pintura de Fred. Carden nos levantando para o Tiago Neves, de cabeça para a Chóvis e Fred! Gol! Gol de Fred de bicicleta no Engenho! Olha o pé direito do Fred! Acerta na veia! Uma bicicleta belíssima para empatar a decisão! A minha segunda escolha é esse gol de Danilo. A torcida do Timão chamava ele de Zidanilo. Gol! Danilo, ele que cometeu o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. Na minha terceira opção, eu trago a Rascaeta. Olha o que ele fez. Para terminar bem o jogo, o Arrascaeta de bicicleta! Gol! É do Flamengo! É golaço de Arrascaeta! Para terminar bem, para terminar bonito, para terminar com o golaço! Arrascaeta! É gol de bicicleta! É golaço! Veja! Reveja! Delire! Arrascaeta! De bicicleta! Quase da entrada da grande área! Golaço! 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 Arrascaeta! Terceiro do Flamengo! Gol lindo! Gol sensacional! De bicicleta! Ceará a zero! Flamengo três! É para ver! Para rever! Para não parar de curtir! De Arrascaeta! Ele sai para a festa! Ele sorriu bonito! É gol de bicicleta! Eita que Dudu caprichou do desafio! Realmente são três golaços! Só que você vai ver que Arrascaeta, Fred e Danilo podem sim ser comparados com os jogadores do futebol cearense! Pelo menos pelos gols que eu vou lhe mostrar agora! Se liga aí! Começo com o gol de zagueiro! Depois da cobrança de escanteio, Thiago Alves faz um golaço em pleno Maracanã! Bola com efeito! Segunda trave ficou viva na área! Está viva ainda! Galhardo! Gol! Bola com o gol de bicicleta! Tiago Alves! Uma pintura no Maracanã para empatar o jogo! O zagueiro na bola dividida! Pensa rápido! Ela sobe, ele gira! Bicicletaça para empatar o jogo! Olha o vozão aí! Arte do futebol, hein? Cheio do jogo no Maracanã de brilho! E que tal um gol em clássico? Olha aí o que o atacante Oswaldo fez no clássico rei! Gol! E que golaço do Oswaldo! É do Fortaleza! Empata o Leão! Adrenalizou! Agora está tudo igual no clássico rei! Um gol para dilatar a pupila! Um gol de clássico rei! Um golaço! E minha última escolha foi uma pintura de Bruno Paraíba, quando ele jogava no Barbalha. Veja o gol ouvindo um jovem talento da narração esportiva cearense, Denis Medeiros. Gol! Barbalha! Gol! Barbalha! 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 Do campeonato cearense! Que bonito! Que bonito! Gol do Barbalha! Que golaço! Tentinha! Bruno Paraíba! Tudo paraíba! Para colocar ainda mais o nome dele no campeonato estadual! Ele fez um gol! Que golaço! Ontológico do PV! Pegou! Que golaço! E aí, para você, qual o gol mais bonito? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, para vermos quem foi o campeão do nosso primeiro desafio. Eu ou o Tony Souza? Antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de mostrar um golaço de bicicleta que está fora do desafio. Esse gol foi muito massa e, por isso, ele será o nosso destaque especial. Olha esse lance de 31 de março de 2002. Bahia e Fortaleza se enfrentavam pela Copa do Nordeste e Sérgio Alves fez isso aí. Um gol de craque! O cruzamento já foi estiloso e o grau de dificuldade de Sérgio Alves é maior ainda, porque ele vem correndo, gira o corpo e sem parar dá a bicicleta. Um golaço! E merece nosso destaque especial. Sérgio Alves, pelo Bahia, marcando um lindo gol contra o Tricolor de Aço. Uma pintura! Realmente foi um lindo gol, mas vamos focar no nosso desafio. Deixe seu comentário e escolha o gol mais bonito. Lembre-se, se inscreva no nosso canal, replay com o Tony Souza, curta e compartilhe. E também nos siga no Instagram. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri